Olá, muito boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. No quarto episódio da série de reportagens 2 minutos, vamos falar sobre a violência psicológica, como ela afeta as relações interpessoais, qual o papel dos órgãos de auxílio e a importância das leis de defesa e proteção às mulheres vítimas de violência. A violência psicológica contra as mulheres é qualquer ação que cause algum dano emocional e a diminuição da autoestima de uma mulher ou que prejudique ou perturbe seu desenvolvimento na vida. Dessa forma, a Lei Maria da Penha auxilia no processo de defesa e proteção das mulheres vítimas de violência. É preciso reafirmar sempre que a Declaração de Pequim e a Plataforma de Ação de 1995 na 4ª Conferência Mundial das Mulheres reconheceu que o avanço das mulheres e a conquista da igualdade entre mulheres e homens são uma questão de direitos humanos e uma condição para a justiça social. Por ser um tema ainda pouco discutido, diversas vítimas não sentem segurança para relatar as agressões. Porém, observar comportamentos e procurar os ambientes de apoio são os primeiros passos para o enfrentamento do problema. Geralmente, mulheres que vivenciam violência, elas acabam tendo queixas de depressão, de ansiedade e até alguns sintomas de estresse pré-traumático. O perfil desse parceiro que abusa, ele é um perfil muito marcado. Por quê? Porque, em geral, ele retira toda a rede de apoio que a mulher tem. Como assim? Ele costuma afastar essa mulher da família e dos amigos e também retira ela do trabalho, para que ela dependa exclusivamente dele. Os CREAS vão intervir justamente naquelas mulheres que já estão sofrendo violência, que estão com seus vínculos familiares e comunitários muitas vezes já rompidos ou fragilizados. Eles vão atender essa mulher, seja ela por demanda espontânea, ou seja, a mulher procurou o serviço, procurou o equipamento, por encaminhamento do sistema de garantia de direitos ou da própria rede sócio-assistencial. Quando falamos em violência contra as mulheres, lembramos das principais datas históricas que auxiliam na proteção do grupo. Assim como a Lei Maria da Penha atua em todo o território nacional, em Aracaju existem duas leis que tratam do combate à violência contra as mulheres. Em Sergipe, uma lei auxilia profissionais de saúde nos primeiros atendimentos às vítimas através de descrições no prontuário. Existem duas leis municipais, que é a Lei 4.880, de 2017, que estabelece as diretrizes de atuação da Patrulha Maria da Penha no município de Aracaju e da Outras Providências. E também existe a Lei 5.195, barra 2019, também daqui do município, que dispõe a respeito da propriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha das escolas do município de Aracaju e da Outras Providências Correladas. Todas essas leis são de grande ganho, porque elas, obviamente, vão trabalhar algumas nuances dentro do Estado, dentro do município, que demonstram um grande avanço de cidadania. As vítimas de violência psicológica quase sempre são apontadas pelos parceiros como culpadas por quaisquer atos de desconfiança, gerando assim um poder coercitivo sobre a vítima. Ele vai sempre acusar essa mulher, colocando a culpa das brigas, dos desentendimentos e até da desconfiança que ele próprio tem em relação a ela, nela. E tirando a rede de apoio, essa mulher se sente cada vez mais vulnerável, porque ela não tem com quem contar. Essa mulher vai ser encaminhada para um CREAS, onde ela será atendida de forma, respeitando a sua heterogeneidade e as suas potencialidades, buscando sempre que aquela mulher possua autonomia da sua vida e supere essa condição de violência que ela se encontra. Nesses CREAS, essa mulher terá atendimento psicossocial, onde terá garantido os seus direitos e essa mulher poderá ter a sua inserção no mercado de trabalho e assim ter mais autonomia e emancipação na sua vida. Amanhã, no último episódio da série 2 Minutos, teremos a entrevista especial sobre o feminicídio. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.